Namastê, bem-vindo e bem-vindo. Nesta aula nós vamos trabalhar os nossos centros energéticos, os nossos chakras. Vamos também iniciar a aula e vamos terminar a aula com uma meditação de visualização. Se tu não conseguires visualizar as cores que eu vou dizer para cada chakra, não tem problema. Com a prática, à medida que tu vais fazendo esta aula, que tu podes repeti-la durante 21 dias ou durante 7 dias, aquilo que tu sentires, tu vais começar a conseguir visualizar as cores nos teus chakras, está bem? Para te sentares em meditação, tu podes utilizar uma almofada ou mesmo um usafu para a tua coluna ficar direta, está bem? Então, se tu não tivesse usafu, podes utilizar uma almofada ou até mesmo uma manta irregular e colocas, sentas-te do meio para frente e automaticamente a tua coluna vai ficar direita e os teus joelhos vão virar mais para baixo, está bem? Então, pega no teu tapete, pega no teu usafu ou na tua almofada e vamos lá. Até já! Sentado de pernas cruzadas, vais trazer as tuas mãos em Anamudra. Vais unir o polegar com o teu indicador e os outros 3 dedos vão esticar. Vais inspirar, rodas os teus ombros para cima, para trás e para baixo. Afasta os ombros das orelhas. Isso! Vais inclinar a tua cabeça ligeiramente para cima. Os teus olhos vão ficar focados no teu terceiro olho. Isso! Olhos fechados e respira. Vais levar a tua atenção para o teu chakra raiz, localizado no último osso da tua coluna. E certifique-te se esse chakra está a girar. Envia a cor vermelha para esse centro energético. Isso! Traz agora a tua atenção para o teu chakra sexual. Mais ou menos 3 a 4 dedos abaixo do teu umbigo. Vais inspirar a cor laranja para esse centro energético. Isso. Ele gira no sentido dos ponteiros do relógio. Levas agora a tua atenção para o teu plexo solar, mais ou menos na zona do teu estômago. Esse chakra é de cor amarela. Visualiza a energia de cor amarela para o teu chakra do plexo solar. E ele gira no sentido dos ponteiros do relógio. Isso. Traz a tua atenção para o teu chakra cardíaco, localizado no centro do teu peito. Ele gira no sentido dos ponteiros do relógio. E a sua cor é verde. Respira. Gira. Vamos agora para o chakra da garganta, localizado mais ou menos no centro da tua garganta. Ele gira no sentido dos ponteiros do relógio. E a cor é azul. E lembra-te de respirar. Uma respiração calma e tranquila. E vais inspirar e levar a tua atenção para o teu terceiro olho. Seu chakra está localizado entre as tuas sobrancelhas. A sua cor é azul índigo. Visualiza o teu chakra girar no sentido dos ponteiros do relógio. Inspira e leva a tua atenção para o teu chakra coroa. A sua cor é violeta. Imagina, visualiza esse chakra a girar no sentido dos ponteiros do relógio. Vais inspirar e levas as tuas mãos acima da cabeça. Vais unir a palma da mão com palma da mão. Expira. Traz as mãos em prunamudra, em frente ao teu peito. Vamos repetir mais duas vezes. Inspira e levas os braços acima da tua cabeça. Vais unir palma da mão com palma da mão. Expira, prunamudra. Inspira, eleva. Expira, baixa. Vais pressionar ligeiramente o teu peito com os teus polegares, com as mãos em prunamudra. Vamos inspirar e vamos entoar o mantra 1. Inspira. E ao expirar, deixa sair o som A-O. Vamos lá? Inspira. Inspira. A-O-Ó-M. Inspira. A-O-Ó-M. Uma última vez e inspira. E normaliza a tua respiração e vamos agora para a postura da pinça. Vais esticar as tuas pernas para a frente. Sente as pernas firmes no chão. Vais inspirar e levas os teus braços acima da tua cabeça. E ao expirar, levas o teu peito e a barriga em direção aos teus joelhos. Esticando a tua cabeça como se ela fosse tocar os pés. Tenta manter a tua coluna direita. Focando o alongamento na parte de trás das tuas coxas. Podes sobrar os teus joelhos ou tornozelos ou pés. Escuta o teu corpo. Aqui estamos a trabalhar Muladhara Chakra. O nosso chakra raiz. Localizado na base da coluna de cor vermelha. Ele atua nas áreas da nossa vida. No dinheiro, na segurança, na sobrevivência. Vais respirando calma e tranquilamente nessa postura. É isso. Mais uma inspiração. Expira. Sente o alongamento. Sente a energia, o prana a fluir por todo o teu corpo. Vais inspirar. E ao expirar, vais subir o teu tronco. Desenrola bem devagar. É isso. Agora vamos deitar de barriga para cima. Vamos dobrar os nossos joelhos. Os pés próximos dos quadris. Braços ao lado do corpo. As palmas das mãos viradas para baixo. Vais inspirar. E vais levantar vértebra a vértebra. Começando pelo cóccix. Formando um arco. Isso. Mantém os teus ombros no chão. E olha para o teto. Aqui, estamos a trabalhar sefadistana. O nosso chakra sexual. Sua cor é laranja. Localizado de três a quatro dedos abaixo do umbigo. Mantém a postura. Vai respirando. E as áreas da vida em que atua é a sexualidade e a criatividade. Respira. Se quiseres, podes imaginar que estás a inspirar a cor laranja. E ela desce pela tua coluna. Indo para o teu chakra sefadistana. Chakra sexual. Expira. Mais uma inspiração. Ao expirar, vais baixar vértebra a vértebra. Inspira e leva novamente. Expira a vértebra. Por vértebra vais descer. Ok. Vamos passar agora para a Adha Mukha. Vais sentar. Cruzas as pernas. E se conseguires, passas as pernas para trás. Senão, faz como te der jeito. Dedos dos pés assentes no chão. Palmas das mãos firmes no chão. E passa para a Adha Mukha. A postura do cachorro. O cachorro olhar para baixo. Respira. Tenta levar os teus calcanhares ao chão. Visualiza o Prana a percorrer e a energizar todo o teu corpo. Respira. Agora, vais inspirar. E ao expirar, vais caminhar para a ponta do tapete. E devagar, vais desenrolar vértebra a vértebra. E se inspire e leva os braços acima da cabeça, unindo as mãos. E traz as mãos em Prana Mudra em frente ao peito. Samastiti. Imagina, visualiza-se que tens umas raízes que saem da planta dos teus pés. Enraizando bem fundo no coração da Mãe Terra. Agora, vais inspirar e levas as mãos acima da tua cabeça. E confortavelmente, vais inclinar ligeiramente para trás. Mantém as coxas e os glúteos contraídos. Pernas bem esticadas. Esta é a postura do Ardha Chakrasana. Trabalhamos o Manipura Chakra. O Plexo Solar. Chakra de cor amarelo. E trabalha o nosso poder pessoal e a autoconfiança e a força da vontade. Inspira e ao expirar, vais endireitar o teu tronco. Trazendo as mãos em frente ao peito. Inspira e leva as mãos lá cima. Vais unir a palma das mãos e inclina ligeiramente para trás. Inspira e mergulha, levando as mãos ao chão. Inspira e leva as mãos ao joelho, olhando em frente. Inspira e as mãos ao chão. E vamos passar a perna esquerda para trás. Joelho esquerdo ao chão. Vais inspirar, sobes o tronco, levas as mãos ao joelho direito. Inspira e empurra os ombros para trás e para baixo. Alongando e abrindo o peito. Abre o teu coração para o amor. Mahavirasana. Aqui, trabalhamos o Anahata Chakra. O nosso Chakra Cardíaco. De cor verde, localizado bem no centro do nosso peito. Este Chakra atua no amor, na compaixão e na auto-aceitação. Respira. 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 Expira. Leva as mãos ao chão. Vais inspirar. Tiras o joelho esquerdo do chão. Passas a perna direita para trás. Respira. Expira. Desce. Chaturanga. Inspira. Cobra. Expira. Adha Mukha. Postura do cachorro. Olhar para baixo. Ficamos aqui um pouquinho a sentir a energia a fluir. Se quiseres, podes dobrar um joelho. E dobrar o outro joelho enquanto esticas a outra perna. Movimenta o teu corpo. Como ele pedir. E respira. Inspira. Vais dobrar as tuas pernas, colocando em bicos dos pés. E vais trazer a perna esquerda para a frente. O joelho direito vai ao chão. Inspira e leva as mãos acima do joelho esquerdo. E relaxa. Abre o teu peito. Abre o chakra cardíaco. Isso. Respira. Inspira. E ao expirar, leva as mãos ao chão. Passas a perna esquerda para trás. Desprancha. Expira. Desce. Inspira. Cobra. Expira. Adha-muca. Postura do cachorro. E fica. Respira. Vamos dobrar os nossos joelhos. Ficar em bicos dos pés. E vamos caminhar para a ponta do tapete. Expira. Levamos as mãos ao chão. Inspira. E leva os braços acima da cabeça. E Samastitihi. Mãos ao peito. E respira. Novamente, inspira e leva as mãos acima da cabeça. Expira. Samastitihi. Agora, vamos para Utkatasana. Leva a ponta dos teus dedos, das mãos, ao chão. E vais sentar. Imagina que tens uma cadeira longe de ti. E vais sentar. Certifica-te de que os teus joelhos não passam à ponta dos teus pés. E sobe os braços. Respira. E mantém. Devagar. Foca um ponto à tua frente. E vais tirar os calcanhais do chão. E vamos descer até sentar. Ok. Vamos deitar de barriga para cima. E vamos para a postura da vela. As elevar as tuas pernas em direção ao teto. Apoiando os quadris nas mãos. E o queixo ao peito. Tenta ficar o mais direito possível. A postura da vela trabalha o vixo da chacra. O nosso chacra da garganta. A sua cor é azul e está localizado no centro do nosso pescoço. O trabalho nas áreas da nossa vida em comunicação e clareza de ideias. Vai respirando. Vai respirando. Vai respirando. Inspira. Inspira. E ao expirar vais desenrolar a coluna, a vértebra por vértebra. Vamos virar de barriga para baixo para trabalhar o nosso Agnya Chakra. O chakra da terceira visão. Deitamos de barriga para baixo. Vai esticar os braços à tua frente, cruzando os pulsos. E a testa fica assente no chão. Concentra-te na tua respiração. Nosso chakra da terceira visão é de cor azul e índigo. Está localizado bem no centro das nossas sobrancelhas. E atua na nossa intuição, sabedoria e fé. Esta postura, esta asana, é utilizada para intensificar a conexão com os mestres e os guias espirituais. Respira. Agora vais levar as tuas palmas das mãos ao lado do teu peito. E vamos passar para a postura da cobra. Vai esticar os teus braços e olha para cima. Expira, baixa e passamos para a Adha Muka. Postura do cachorro. Isso. Agora vamos para a Chaturanga. A postura da prancha. Passa o peso para os teus braços. Esticas as pernas. Se precisares, podes levar os joelhos ao chão. E fica um pouco. Trabalhamos assim, sahasrara chakra, o nosso chakra coroa. Está localizado no topo da nossa cabeça. O órgão que ele rege é a nossa glândula pineal. E atua na conexão espiritual, na iluminação e na vibração divina. Inspira e ao expirar, desce. Inspira, cobra e mantém. Expira, desce e passa para Balassa na postura da criança. Estica os braços à frente e relaxe. Desde os tempos mais antigos, diversas culturas tentam explicar o que é essa matéria invisível que nos dá a vida. Para os chineses, no Shikung, ela chama-se Xi. Para os egípcios, Pa. Para os havaianos, Mana. Na Índia, é chamado de Prana. Respira, Prana. Respira a energia que te dá vida. Isso. Vamos agora sentar novamente de pernas cruzadas. Isso. Mãos em Nhanamudra. Vais unir o polegar com o teu indicador. Os outros três dedos ficam esticados. E colocas as mãos em cima dos joelhos. Leva a tua atenção para o teu chakra raiz. Como está esse chakra? Sua cor vermelha. Inspira. Inspira. Eleva-se a cor laranja para o teu chakra sacro, chakra sexual. Inspira. Inspira. Cor amarela. E vais levar essa cor, essa energia para o teu plexo solar. Inspira. Vamos inspirar, cor verde. E levas essa energia verde para o teu chakra cardíaco. É no centro do teu peito. E expira. Inspira. Azul claro. E leva para o teu chakra da garganta. E expira. Inspira. Azul índigo para o teu terceiro olho. E expira. E agora vamos inspirar a energia violeta. O roxo. Vá para o chakra coroa. O chakra que representa a conexão espiritual. Vais inspirar e vais levar as tuas mãos em prona mudra. Enfrente ao teu terceiro olho. Expira. Traz as mãos em frente ao teu peito. E vamos inspirar. E vamos entoar o on. Inspira. O-M-O-M-E-L-E-L-E. E Namaste. Amém.